Confira agora a entrevista que eu fiz com uma das pessoas mais influentes do país no universo fitness, Bela Falcone, que esteve em Tubarão na última sexta-feira. Rodou. No Ver Mais a gente está sempre estimulando você a ter bons hábitos, mudar sua vida, boa alimentação, prática de exercício, mente, né? A mensa. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a empresária, influenciadora digital, mestre em nutrição e muitas outras coisas, autora de livros e uma pessoa que é muito admirada aqui no sul do estado de Santa Catarina, que é a Bela Falcone, que esteve em Tubarão para uma palestra. Que prazer falar contigo, Bela. Ai, que delícia. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Aliás, obrigada a todos vocês aqui do sul. Eu amo vocês e sempre me sinto muito acolhida aqui e sempre me sinto muito bem nesse lugar. E é mesmo, porque as pessoas na rua te admiram. Eu estava falando pra você antes que elas não te seguem apenas por seguir, mas pelos seus propósitos, pelas suas mensagens. Agora conta, então como é que foi construir tudo isso, Bela? Não foi da noite pro dia, na verdade. A minha vida na rede social, ela começou muito organicamente. Eu morava nos Estados Unidos, eu era bancária na época, eu era super sedentária. As pessoas às vezes chocam quando eu falo, gente, eu comecei com 27 anos, 26, 27 anos. E devido a algumas questões pontuais de saúde, eu cheguei a ter estetose hepática, colesterol super alto e eu era magra, né? Por isso que isso me estimulou a dizer pras pessoas, olha, a magreza não é sinal de saúde. A gente tem sempre que fazer exames de check-up e naquela época eu descobri que eu estava com algumas questões e isso me fez virar a chave. Eu fui pela dor e eu acabei compartilhando as coisas na rede social e naquela época era tudo muito novidade, não tinham influenciadores. Eu fui literalmente a primeira brasileira a ter rede social e falar sobre saúde e bem-estar. E eu me apaixonei pela vida saudável. Depois que a gente viu os resultados, é inevitável. Eu fui estudar, fiz nutrição, depois fiz meu mestrado e não parei até hoje. Eu continuo buscando sempre respaldar todo o conhecimento para ser não somente um barulho, mas uma voz no meio dessa multidão aí. Quer dizer, você tem na mente toda essa responsabilidade que você cria influenciando, né? Todas essas pessoas são milhares, milhões de pessoas, gente. E você estava falando, né, justamente da sua palestra, Virada de Chave, que me chamou a atenção. E é justamente sobre isso que você vem falar aqui, né? Exatamente. Quando eu estudei em neurociência, me chamou muita atenção as conexões neuronais que se formam no nosso cérebro e tudo o que acontece nos bastidores que as pessoas não têm ideia. No processo de formação de um novo hábito, não é só formar um novo hábito, é também deixar os hábitos ruins, substituir um hábito ruim por um hábito saudável. E às vezes a gente escuta as pessoas dizerem, né, é 21 dias. E isso é um grande mito, não existe 21 dias. Tem todo um processo e hoje, com o avanço da neurociência, já tem muitas pesquisas na área. Claro que é difícil você fazer algo quantitativo nesse sentido, mas a gente já tem algumas coisas muito boas e muito robustas que nos mostram que demora mais do que isso e exige alguns esforços pontuais que se a gente souber, a gente vai conseguir. Então eu uso muito o meu exemplo também, eu não consumo açúcar há quatro anos. e como que foi que isso aconteceu na minha vida, o que eu fiz de diferente, será que eu tenho poderes especiais, será que eu sou melhor do que os outros? Não, eu simplesmente entendi o caminho, que é ciência. Então é mais ou menos isso que a gente vai falar. Que legal, gente. Para finalizar, Bela, eu queria saber, assim, as pessoas sempre veem um pouco de glamour, né, nessa questão do trabalho das redes sociais, quer dizer, você produzir esse conteúdo todo, né? Quando a gente usa o influenciar, né, influenciar de forma positiva, como é que é essa rotina, tem muitos estudos, enfim. A minha rotina é intensa, inclusive o meu marido, ele sempre brinca, ele fala, se tivesse uma palavra para que eu pudesse descrever a Bela, seria intensidade. A vida é muito intensa, eu me dou muito para as pessoas e para o meu propósito. Eu acredito que eu tenho essa missão, né, na rede social. E é claro que a gente posta fotos bonitas, a gente tem momentos de lazer com a família, de viagem, de glamour, de roupas bonitas, de eventos. Mas o que eu incentivo você que está aí assistindo, eu acho muito importante você levar isso que eu vou falar agora para o seu coração, é que você jamais pode comparar o fragmento da vida de uma pessoa com o todo da sua vida. A gente nunca pode pegar um retrato, um recorte da vida de uma pessoa e comparar com o todo da sua vida que você conhece. Você não conhece a vida integral daquela pessoa, você conhece o recorte que ela resolveu compartilhar. Todos nós temos problemas, eu tenho muito boleto para pagar, tenho muito B.O. para resolver. E às vezes as pessoas acham que eu tenho uma equipe, né, de fato eu tenho, pai, filho e Espírito Santo. Uma equipe melhor que essa não há, né. Mas é muita correria, tem os meus problemas, a gente tem as questões emocionais que a gente tem que lidar, sou uma pessoa extremamente ansiosa. Mas de tudo isso eu sou grata, porque até aqui tem me sustentado o Senhor. Bela, você é encantadora. Que demais, né, gente. Pessoal, muito legal, né, essa mineira aí que eu tive o prazer de conversar. Uma inspiração. Ficamos por aqui com mais um programa, mais um novo programa, né, amanhã. Te esperem, 1h20 da tarde. Tchau, tchau.